O David Jones do canal GameplayRJ virou alvo de piadas no Twitter por causa de uma jogada errada que fez no game Minecraft. Ele queria construir um machado, mas colocou blocos de madeira em vez de gravetos. Até aí nada demais. Isso só virou um furdúncio, pois a maioria das pessoas que repostavam essa imagem era bloqueada pelo David Jones, que permaneceu em silêncio sobre essa zoeira. Muita gente foi bloqueada e vários usuários reclamaram dessa atitude do David Jones. O youtuber Bruno Rataki tuitou, Eu postei como brincadeira porque é um erro que qualquer um comete depois que fica um tempo sem jogar ou quando tá meio desligado. O cara foi lá e me bloqueou, e pelo jeito bloqueou todo mundo que postou isso. Beleza! Certinho, irmão. Um usuário comentou, Sete blocos ou mais todos os dias. E outro disse, Mas ele é assim mesmo. Você zoou ele, ele te bloqueia. Você pergunta algo que ele não tá afim de responder e não tem como saber, ele te bloqueia. Tipo, é só não responder. Vejo direto a galera sendo bloqueada por motivos escrotos e absurdos. Ele não bate legal da cabeça não. Alguns youtubers entraram na brincadeira e a imagem acabou virando um meme. O Golarte tuitou, Fiz uma pixel art. Gostaram? O tio Orochi tuitou, Gamer Nation. Imagina ser o David Jones que bloqueia quem zoou ele no Mine. E também é notícia! O youtuber Araújo do canal Caps Lock, Acusou o canal em nerd do Peter Jordan de roubar um vídeo de um canal gringo. Araújo diz que quem faz isso é vagabundo e bandido. E quem assiste ou passa pano pra esse tipo de coisa está sendo enganado. E dando dinheiro para um canal que não se dá nem o trabalho de criar o próprio conteúdo. Confira um trash. Mais uma vez falando sobre plágio no Youtube. Eu já tenho alguns vídeos sobre esse assunto aqui no canal. Esse canal já foi responsável por tirar do ar alguns vídeos de plágio e expor algumas pessoas que fazem plágio no Youtube. E esse vídeo é mais um desses. Talvez seja um caso que alguns de vocês já saibam a respeito. Muitos de vocês, pelo que eu tenho visto, do que eu tenho perguntado nas minhas mídias sociais nas últimas semanas, ainda não sabiam. E esse é o motivo desse vídeo, pra que você conheça sobre esse assunto. E dessa vez a gente tá falando sobre o canal em nerd. Um canal grande, um canal expressivo, reconhecido no Brasil, e que também é um canal ladrão de vídeos. Eu quero deixar explicitamente claro aqui pra vocês que não existe essa de Ah, mas eu acho, talvez, quem sabe, analisando bem. Não. Quem rouba vídeo é ladrão. Quem rouba é ladrão. Se você rouba conteúdo de outra pessoa pra lucrar em cima disso, existe uma palavra pra descrever o que você é. Um ladrão. É simples. Segundo Araújo, todo esse furdúncio envolvendo o canal em nerd começou com um vídeo sobre Vingadores Ultimato. Olha só. No caso do em nerd, a história começou com esse vídeo roubado, bem aqui, de um canal americano chamado Collider. O canal Collider, eu me atenho apenas aos fatos. Pessoalmente, eu acho o canal Collider um de dezenas de outros canais que fazem a mesma coisa. Vídeo e clickbait. Listas básicas, listas basiconas de nerd pra fazer clickbait e tentar conseguir dinheiro e views em cima de você e que funciona muito bem. É um modelo de serviço extremamente popular e é um dos vários canais no YouTube americano que são copiados por canais brasileiros pra fazer vídeos idênticos. E no caso, o em nerd copiou esse vídeo da Collider. O vídeo é praticamente idêntico. Foi um vídeo que foi postado dois dias depois do vídeo da Collider. Eles chegaram ao ponto de utilizar a mesma thumbnail do vídeo, o mesmo assunto do vídeo. O vídeo brasileiro é alguns segundos a maior do que o vídeo americano. E por aí vai. Aí o pessoal fica sempre naquela, mas foi uma vez só. Só pensa isso quem é de fato burro. E me perdoe por ser tão honestamente sincero com vocês, mas se você acredita que um canal como o em nerd vai roubar tão descaradamente, de forma tão explícita e estúpida, um único vídeo, você é burro. Isso não aconteceu apenas uma vez. Quer uma evidência? Se você procurar esse vídeo aqui do Keanu Reeves que eles postaram uma semana antes, também é copiado. Tá lá na cara pra todo mundo ver. Esse ninguém expôs, porque não foi uma coisa tão estupidamente ignorante quanto o vídeo que eles utilizaram o mesmo título e a mesma thumbnail. Mas tá lá. É apenas um de vários que passaram por isso. Eu tenho certeza que se você entrar no canal do em nerd e começar a cavucar, você vai encontrar mais vídeos roubados sim. Tem mais, eu garanto isso pra vocês. E não importa se foi uma vez ou se foi dez. Ladrão é ladrão. Quem rouba é ladrão. Não existe a ladrão se for da partida a terceira vez. Não, é a mesma coisa. E parece que o Peter do em nerd não gostou nada disso. E ao que tudo indica vai querer resolver essa treta na justiça. Peter tweetou. Acabei de assistir um vídeo onde o cara passa 20 minutos me acusando de roubar vídeos e simplesmente não prova nada. A não ser uma thumb e título igual ao de outro canal. É conteúdo totalmente diferente. E não consegue provar nada e fica os inscritos do cara acreditando nessa bosta. 20 minutos me acusando e mentindo na cara dura. Vou querer que ele prove isso na justiça. Um usuário comentou. Peter, acompanho você e eu, Araújo, há um tempo, tenho muito respeito pelos dois. Acabei querendo acreditar que foi um puta mal entendido. E erros por terceiros. Mas você ficar nessa de dizer que não provou nada é sacanagem, né? Pelo menos faz um vídeo argumentando ou explicando isso. Peter respondeu. Aonde que ele provou que eu copiei conteúdo de outro vídeo? O que meu Thumbmaker fez foi pegar a Thumbnail de um vídeo que tinha o mesmo tema que o nosso e copiou. Sim, a Thumbnail foi copiada. Se tava funcionando pra um vídeo gringo, por que não fazer pro BR? É o Thor. O usuário então comentou. A imagem em si, pra mim, não seria um problema. Digo que foi mais pela teoria tratada em vídeo e título. Talvez tenha usado as mesmas fontes. De qualquer maneira, tenta apresentar seus pontos de maneira melhor do que dizer que o outro está falando merda. E que não tem provas. E o Peter respondeu. Está aqui a real fonte do meu vídeo. Compare meu vídeo com essa fonte. Fontes são fontes e não vítimas de roubo. Aquele cara é um irresponsável. Então é isso, galera. Essas foram as notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.